Boa noite, seres de luz, seres maravilhosos, como vocês estão? Hoje é aqui para fazer uma live. Oi, Beth. Oi, Cleide. Bem-vinda. Lucie, querida. Estou na paz, amores. Eu estou um pouco rouca, mas vamos fazer o que for possível, Leila. Boa noite, Flor. Me pede aí para vir ao vivo. Hoje a nossa convidada é a Gleide, essa pessoa linda que faz tanta contribuição. É uma trabalhadora da luz, assim, a Roberta, querida. Uma trabalhadora da luz fantástica. Ela já está chegando aqui. Olha isso, olha isso. Aqui não tem filtro, não, né? Como é que põe um filtro aqui, hein? Aí tem um graçinho aí. Gente, menina, eu nunca entrei aqui no Instagram, sabe? Pronto, agora eu estou aqui, né, gente? Ai, Jesus, o que eu faço da minha vida? Isso está bom. Isso é a boca. É o quê? Eu também, quando comecei a entrar no Instagram, estava brincando com os filhos. Olha que aqui não tem filtro, não, Flor. Olha. Que filtros são esses? Mas vamos lá, gente. Vamos deixar sem filtro mesmo, vamos para o natural. Se vocês vêm meus melastros. Eu hoje tenho que colocar filtro. Pois é isso que eu estou percebendo aqui. Eu vou colocar... Eu vou colocar o fone, só que o fone meu aqui é por baixo. Me desculpem. Me desculpem. É como não, cara, porque o meu telefone, ele é diferente, viu, gente? Gente, olha isso. Quer dizer, a Angelina Jolie pode usar filtro e eu não. É incrível. Mas olha, não tem problema se ficar assim, não? Tô um pouco topo. Não tem problema nenhum. É porque o fone... É, o meu também é por baixo. É por baixo. Fica, acaba dando interferência. Ai, obrigada, minha flor. Mas olha, tá tudo bem, né? Eu pensei, bom, ali na hora, ali a gente coloca um filtrozinho e tá tudo beleza. Hum, nada. Você é linda de um perfeito. Porque a gente só vê a sua luz, amor. A gente não tá preocupada com os detalhes, né? Ai, obrigada. Vocês são os amores mesmo, né? É porque nós reconhecemos, já sabemos do seu estado de luz. Então, o resto é detalhe. É. Olha, Beth, eu quero muito te agradecer por esse momento, por estar aqui com você, né? E a sua família, né? A sua família aqui do Instagram, né? Trazendo aí um pouco de algumas palavras, talvez. Falando um pouco de como foi tudo que aconteceu comigo. E eu quero também muito agradecer o pessoal de casa que está entrando aqui na live. Para participar e colaborar com a energia, gente. Se houver alguma pergunta, por favor, né, Beth? Fiquem à vontade. Com certeza. Eu só vou dizer uma coisa. Eu estou gripada. Tem três dias que eu estou dormindo. Então, hoje eu tô com a minha garganta afônica. Então, eu não vou forçar muito a minha garganta. Não. É muito bom que você esteja aqui. Que você direcione aí o processo. Sim. Contando um pouco da sua história. Agora sim, eu tô muito feliz que você tá aqui. Tô muito feliz que o público tá podendo te ver num outro meio, que não seja o YouTube. É verdade. Isso é muito legal. Muito legal. Então, Cleide, seja muito bem-vindo. Quero lhe agradecer, juntamente com os trabalhadores da Luz, pelo trabalho lindo que você faz. Junto a todas essas pessoas que estão buscando, né? E que encontram, né, no seu canal, encontram nas suas mensagens, o alento pra continuar, né? O direcionamento pra gente continuar nesse lindo processo de Luz. Gratidão. Eu é que agradeço. Agradeço também a compreensão de todos vocês aí. E, olha, é realmente um trabalho que é feito com muito amor e a gente vê o resultado de toda essa dedicação. Quando eu recebo as mensagem, gente, pra quem não sabe aqui, eu tenho um canal no YouTube com o nome de Golden Fuscan. Esse nome me foi inspirado, tem toda uma história por trás, né? Tem tudo a ver com o meu despertar, né? Então, foi inspirado por Kryon, que quer dizer Pezinhos Dourados. Porque no início do canal, eu fazia sapatinhos de crochê, porque foi inspirado assim. Você vai abrir o canal pra fazer sapatinhos de bebê de crochê. Só que eu dizia, mas eu não sei fazer crochê. Começa. Era. E aí, do nada, foi criando, assim, coisas maravilhosas. Maravilhosas que eu ficava, uau, admirada com aquilo, né? E, de uma vez, o canal cresceu de uma forma espetacular. E aí, do nada, eu fui direcionada a começar a postar as canalizações de Kryon. Foi aí tudo o desenvolvimento. Mas vamos voltar lá onde tudo começou, né? Lá na minha infância, no Brasil, no estado de Minas Gerais, numa cidade chamada Contagem, né? Quando eu tinha, por volta dos meus cinco anos de idade, talvez, eu já comecei, que eu me lembro, cinco, quatro anos de idade, eu já tinha começado já a ter alguns sonhos que eram premonições, né? Visões. Eu via e acontecia. E, a partir dali, tudo começou a ficar, pra mim, assim, um pouco estranho. Por que que eu, com cinco anos, eu via aquelas coisas, né? E aconteciam, mas ninguém me explicava nada. Foi até que, com sete anos, Eu tive uma doença nos rins, onde eu fiquei meses sem poder comer comida salgada, temperada, nada. Fiquei internada alguns meses. E logo depois, a médica disse pra minha mãe, Não, ela não, ela não está curada. Nós vamos ter que operar, vamos ter que começar a pensar num transplante, né? Mas a minha mãe, como tinha ainda algumas irmãs dela, muito crente, evangélicas, disse pra médica, não, ela não vai ser operada ainda, não. Eu vou fazer uma campanha, numa igreja pra ela, e ela vai ser curada. Tudo bem, a médica liberou. Então, no sétimo dia dessa campanha, o pastor, né, ele disse lá na frente, Aqui tem uma senhora que está aqui hoje, em busca da cura pra filha dela. E, nisso, a minha mãe levantou a mão, ele disse, vem aqui na frente, que eu vou fazer uma oração pra sua filha. E quando ele estendeu as mãos na minha cabeça, ele fez a oração, e ele disse, A partir de hoje, você está curada. Não tem mais nada. Tá bem, cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi comer comida salgada. E a minha mãe, Não faça isso, menina, você está doente, você vai ser operada. Eu, não, eu não estou doente. A doença já foi embora. E eu continuei comendo. E eu nunca mais tive mais nada. A partir daí, foi que eu descobri que eu tinha esse dom da autocura. Então, era eu manifestar, era eu pensar, não, eu não aceito a doença. E foi sempre assim na minha vida. Eu simplesmente dou uma chacoalhada, me sinto uma borboleta, e tem que ser assim, gente. Porque toda vez que a gente aceita uma doença, na nossa vida, a gente está dando ênfase. E mais forte ela fica. Então, quando eu vejo uma pessoa que vive naquele estado de vítima, porque tu sabe que há muitas pessoas hoje, que elas gostam de falar. Se uma está doendo a cabeça, a outra dói o corpo inteiro. Se uma está com a garganta inflamada, a outra já está com a pneumonia. Não é? É uma querendo ser... Oi? Tem uma disputa, né? Cada uma quer saber o outro. É. E isso virou um vício na humanidade. Virou um vício. Virou um vício frequentar hospitais. Virou um vício é fazer exames. Gente, quantas pessoas que eu conheço que chegam e falam, vivem fazendo controle. Precisa fazer um check-up. Tudo bem. Se a pessoa decide fazer um check-up, tem que fazer porque tem algum motivo. E não simplesmente assim, porque sentiu vontade de ir ao médico. Porque, cuidado, quem procura, acha. Porque, primeiro, você está criando na sua mente, né? Quando a mente cria, automaticamente o espírito fica doente. Quando o espírito adoece, vai pro corpo. Aí o corpo adoece. Então, tenha um cuidado com o pensamento. Com o que você está cocriando com a sua mente. Tá bom? Então, a partir disso tudo, comecei a pensar por que que eu existo? Pra que que eu estou comendo? Porque, a partir de então, eu comecei a ter aquela ansiedade. Por que que eu preciso estudar? Oi, minha flor. Deixa eu mandar beijos aqui. Coisa linda. É, Amanda solta. Beijo. E um monte de outro aqui, né? Então, vamos lá. A partir daí, eu comecei a fazer essas perguntas filosóficas, né? Que, então, eu partia. Como eu comecei em um ramo evangélico, então, eu começava a buscar. Eu ia de uma denominação para outra. E nós sabemos que tudo isso que a gente traz com a gente já vem de vidas passadas, né? Numa vida passada, em Irlanda, eu fui queimada. Na Irlanda. Naquela época, eles me chamavam de bruxa. Fui queimada. Hoje, eu não posso mais. Gente, sinto muito, mas as fogueiras já foram abolidas. ainda bem, né? Se não, imagina, Bete. Todas nós estaríamos novamente na fogueira, né? Porque já naquela época, por ser uma curandeira, já era queimada. Era o que eu era. Uma curandeira. Uma amante de Gaia. Uma amante da natureza. E por causa disso, fui queimada. E nessa vida, eles não podem fazer isso. Então, eu posso exercer o meu dom, a minha missão de vida livre, leve e solta. Então, vamos lá, então. Live evangélica? Não, meu amor. Não é uma live evangélica. É simplesmente a minha história. Porque a minha história começou quando eu estive evangélica. Porque eu passei por vários processos, tá bom? Hoje eu estou universalista. Já nem é mais espiritualista. Porque é tudo um processo. Então, eu passei por várias religiões evangélicas em busca de resposta para as minhas dúvidas. Para o meu despertar. E aquilo não acontecia, gente. Ou melhor, estava acontecendo de forma com que eu não me sentisse tão assustada com o processo. Então, tudo tem o seu processo. E vai e vai devagar. Passo a passo. Então, o meu sistema foi primeiro no evangelismo. Passei por várias denominações até os meus 18 anos. Só que eu não aceitava muito bem o que era pregado. Quando eles diziam para mim Ai, você vai para o banco, tá de castigo, porque pecou. Mas aí eu me recordava da passagem de Cristo. Não julgueis para não ser desjulgados. Né? Porque a gente sabe que essa é uma moda ou um hábito muito enraizado no ser humano. Julgar. Julgar. Ele julga simplesmente porque tá no hábito. Ele tem vontade de julgar. ou a pessoa é muito magra ou a pessoa é muito fortinha para não falar porque senão vai surgir ainda polêmica, né? Por tudo ele julga. Porque a pessoa fala devagar. Igual quantas vezes eu não fui criticada porque eu falo devagar. Eu não sei falar diferente. Às vezes a pessoa até que criticou era uma daquelas que saia atropelando tudo, né? atropelando não atropessando atropelando tudo engolindo as palavras para chegar no seu objetivo porque a ansiedade dela é muito grande né? Então normalmente as pessoas ansiosas elas atropelam umas as outras né? E foi assim então como eu não encontrava resposta para as minhas dúvidas eu entrei em um estado de depressão muito forte muito forte já com 15 anos eu tinha muita depressão mas eu subia para cima da minha casa me deitava e ficava observando as estrelas eu conversando com as estrelas e aquilo para mim era fascinante desde muito cedo eu fazia isso né? E então algumas vezes eu recebia insights já mas sempre com as premonições em sonhos com os desdobramentos ou melhor com as projeções sempre muito ativas na minha vida e eu não sabia o porquê de tudo aquilo e então em 2001 eu vim para a Suíça o amor me trouxe para a Suíça ou o suposto amor né? porque tem sempre que ter uma razão para a gente vir naquela época a gente acha que é amor mas depois a gente sabe não foi apenas uma ponte né? para eu poder voltar de onde eu já tinha estado em algum passado remoto de outras vidas tá bom? Então eu três quatro anos depois mais ou menos eu estava caminhando no jardim gente eu não sabia pensar em outra coisa a não ser tirar a própria life não sei se eu posso falar Bete tem algumas restrições aqui? Não tranquilo então eu pensava em tirar a minha própria vida porque já não aguentava mais viver naquele naquela dúvida porque eu pensava se a vida termina não faz sentido e qual que é a minha missão? Por que que eu estou aqui? Eu preciso de respostas se não não faz sentido e eu buscava no modo mais fácil para isso acontecer que que não corria o risco de sobreviver e se sobrevivesse não deixasse sequela porque imagina não dá né? E aí eu passando por tudo isso do nada o telefone toca era para o meu ex-marido mas ele achou que fosse para mim porque eu é quem falava brasileiro português não brasileiro português então ele passou o telefone para mim quando eu atendi o telefone eu não conhecia a pessoa mas eu fiquei conversando com ela três horas gente três horas e eu achava aquela conexão fantástica que eu cheguei a perguntar para ela olha só o rótulo a falta de sabedoria eu perguntei para ela ai eu preciso perguntar eu estou me sentindo tão bem com você 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 por um acaso é evangélica olha só o rótulo então a pessoa me falou não minha querida eu sou espírita cristã se você quiser eu vou te enviar o livro violetas na janela você vai ler e depois você tira suas próprias conclusões gente esse foi o primeiro passo para que a minha água se transformasse em vinho foi fantástico esse foi o momento que deu início realmente a minha ascensão porque eu comecei a me interessar profundamente pelo espiritismo e comecei a aprender várias coisas o evangelho segundo o espiritismo fiz estudo dos livros dos médiums e tantos vários outros né vários outros isso foi expandindo a minha consciência foi me tirando daquela casinha né foi me tirando a venda dos olhos e me transformando em um novo ser humano e essa transformação perdurou no espiritismo né durante uns dez anos e foi então que eu me casei novamente e me engravidei e durante essa gravidez você sabe que durante a gravidez a mulher fica mais sensível ao mundo espiritual né fica muito mais sensível e aí também houve outra grande expansão da minha consciência foi quando me chegaram as canalizações de crime ele dizia foi assim eu estava no terceiro mês de gravidez e eu sentia me apareceu nós sabemos que não existem por o acaso o acaso não existe então apareceu pra mim uma canalização de crime na voz de Gustavo Amorim que o canalizador era o Lynn Carroll tá mas eu ouvi aquilo foi a minha primeira vez eu pensei ah mais um pastor americano fanático tudo bem deixa pra lá tira fora né tira fora e depois passado alguns dias veio novamente canalização de crime eu novamente recusei terceira vez recusei da quarta vez me falou muito nítido desta vez você vai ouvir ah vai eu eba tá bem desta vez eu vou ouvir e eu ouvindo aquilo gente era uma era uma sensação tão boa era uma sensação de eu quero mais eu quero mais eu quero mais e então eu comecei a ouvir todas as canalizações de Kryon todas e como eu não podia mais trabalhar porque eu não dava mais conta eu fui inspirada por Kryon a abrir o canal Golden Fiskan e posteriormente em questão gente em questão de dois meses me parece o canal teve um um disparo né já foi monetizado e assim que ele foi monetizado Kryon veio e disse agora tá na hora de mudar vai postar as canalizações de Kryon e eu como assim mas não sou eu quem canaliza o Kryon ainda vai postar as canalizações de Kryon e tu sabe que quando essa esses pacotes nos chegam nós não temos outra opção é como se fosse essa é a sua missão força vai que nós estamos contigo vai dar tudo certo e assim eu fiz passado alguns meses eu estava lá fora no meu balcão e eu olhei pro céu como sempre eu sou uma amante do universo estava ali observando e perguntei porque na mensagem do dia anterior Kryon trouxe uma mensagem que dizia simplesmente assim me peça peça que eu vou te responder eu vou te responder faça a pergunta Kryon como é Kryon me responda é assim que eu vou te responder e eu senti essa mensagem foi pra mim essa mensagem teria sido exatamente pra mim era aquilo que eu estava precisando ouvir pra eu dar sequência ao trabalho então nessa noite observando o céu lá fora eu perguntei Kryon eu estou no caminho certo é pra continuar de repente eu senti no alto do meu chakra coronário olhe pra cima em direção ao chakra coronário quando eu fiz assim gente uma estrela enorme enorme brilhou no alto da minha cabeça coisa que eu nunca tinha visto na minha vida e naquele momento eu senti a confirmação sim de Kryon dizendo sim é pra continuar eu me emocionei tanto porque é uma energia maravilhosa é uma energia arco-íris é uma energia de amor tremenda eu entrei pra poder compartilhar com meu marido né e assim deu continuidade e a partir daí foram muitas coisas se transformando eu me tornei terapeuta né e tenho aprimorado cada vez mais cada vez mais e muitas portas vão se abrindo aliás eu quero até tocar nessas portas que se abrem porque são essas pessoas maravilhosas que chegam na minha vida é que trazem as chaves com elas onde eu possa girar a fechadura da minha porta e abrir e descobrir um novo horizonte que estava preparado pra minha vida então aqui as pessoas que estão com a gente um grande beijo pra todos vocês gente coisa linda se vocês estão aqui com certeza não é por um acaso todas as pessoas que chegam nas nossas vidas elas trazem consigo uma chave que você vai estar abrindo alguma porta que está no seu conhecimento mas porque às vezes é necessário que você esteja atento e aberto às oportunidades aos sinais que o universo te traz para que você tenha a percepção maior da sua missão de vida é neste momento que eles falam com a gente não é mesmo Beth? com certeza eu me vejo aí um pouco na sua história eu abri recentemente um canal no Youtube e foram eles que me disseram vai pro Youtube vai pro Youtube vai pro Youtube eu fiquei protelando 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 chegou um dia que não deu mais pra correr ele bota no Youtube ok eu vou pro Youtube e aí foi pro Youtube porque a gente sabe que dá muito trabalho gerenciar muitas redes uma já está trabalhando imagine mais de uma mas eu estou obedecendo estou obedecendo ok vamos seguindo vamos seguindo e eles foram mesmo com a gente se a gente perguntar eu estou nessa e eu me lembro que na terça-feira eu disse assim eu estou muito cansada eu preciso descansar gente eu fiquei gripada estou dormindo há três dias então assim sabe o que foi isso Flor? mas você sabe o que foi isso essa gripe sua? foi o modo que eles encontraram pra você descansar porque senão senão a gente não consegue eu estou emocionada a gente precisa às vezes sentir algo no corpo pra gente poder deitar e tirar aquele tempinho pra gente então se por um acaso você sentiu alguma coisa no seu corpo não blasfeme não fique irritada por isso simplesmente aceita e siga aquilo que o seu corpo tá pedindo é pra descansar então vamos descansar não é? e isso acontece olha voltando quando se passou um ano depois dessa confirmação de cryo gente se eu não me atrevo a dizer no mesmo dia no mesmo mês na mesma hora um ano depois eu voltei a fazer a mesma pergunta Beth é pra continuar? e você não sabe o que que aconteceu novamente olha pra cima eu olhei pra cima a estrela brilhou de novo gente e acontece sempre aquela emoção gigante de realização sabe? algumas pessoas não entendem o que que é canalização elas pensam que é a nossa própria consciência pode até ser mas em um futuro muito distante assim como cryo diz que cryo ele é a nossa consciência no futuro que voltou agora para nos instruir porque nós que estamos nessa missão trabalhando como os trabalhadores da luz não é somente eu a Beth as outras pessoas não somos todos nós que estamos nessa nessa missão agora buscando cada um de nós somos um ponto de luz que juntos formamos um farol né e cryo diz que nós somos ele essa consciência que vem aí de um tempo para poder o que salvar o planeta terra gente olha que missão magnífica então as pessoas não compreendem o que que é uma canalização acham que é fruto da nossa consciência mas não é nós recebemos assim em um pacote que ele é tão perfeito que às vezes fica até difícil de encontrar palavras para distinguir o que que está sendo recebido para passar naquele momento né Beth e sem contar eu quero dar um relato de uma EQM que eu tive tá que colaborou também para que tudo muito mais começasse a aflorar na minha vida de uma forma uau magnífica eu estive eu me sujeitei eu tive que passar por uma cirurgia e durante aquela cirurgia eu gente eu só me lembro que eu estava em um lugar maravilhoso era um lugar perfeito realmente aqui na terra não existe deixa eu ler que o universo confia muito em você não confia em nós meu amado em nós né essa essa missão é nossa de ajudar toda a humanidade certidão pelo carinho então aqui na terra eu nunca experimentei o sentimento que eu experimentei lá do outro lado Beth eu estava sempre acompanhado acompanhada por uma pessoa que eu não conheço não sei quem que é mas eu sei que essa pessoa está sempre comigo e era um sentimento tão bom tão magnífico que não dá não tem como explicar e quando eu estava voltando eu não queria voltar eu não queria voltar eu simplesmente eu chorava eu chorava porque eu já voltando no famoso túnel né que a gente descreve como um túnel eu sentia já saudade eu sentia saudades daquele amor que eu sentia lá do outro lado porque eu sabia que aqui na tridimensionalidade eu não ia sentir novamente no máximo que a gente sente é o momento de plenitude é esse momento de felicidade de serenidade onde nós nos conectamos com a espiritualidade com Gaia mas não é nada comparado com o que a gente sente lá do outro lado nunca não chega não chega não tem descrição aqui na terra pra esse sentimento mas aí durante essa volta o meu mentor ele sabia exatamente que eu não queria eu estava relutando pra não voltar então ele foi colocando olha você tem a sua família que está à sua espera você tem os seus filhos eles foram surgindo na minha tela mental um por um eu só tenho dois viu deixa eu explicar porque não pense que eu tenho cinco tenho dois filhos então cada uma dessas pessoas elas foram chegando pra mim devagar na minha tela mental e eu fui me recordando até mesmo do sentimento de mãe porque lá do outro lado você não se recorda nada disso não existe saudade não tem doença nada disso gente é fenomenal e então fui me recordando do meu esposo de todo mundo mas mesmo assim quando eu voltei eu só sabia chorar chorei ainda durante uma semana porque os requícios daquele sentimento ficaram tão impregnados dentro de mim que eu conseguia eu fechava os olhos e ainda conseguia sentir aquele amor gostoso mas que com o tempo claro que ele vai se diminuindo porque nós temos essa ainda essa coisa de esquecer né tanto é que tem aquela frase tudo que não é lembrado quem não é visto não é lembrado né não é sentido então a gente acaba por se afastando aos poucos mas o mágico é é que você sabe que algo muito grandioso está à sua espera lá do outro lado essa é a confirmação gente de que a vida não termina simplesmente depois do desencarne do corpo né enquanto tem muita gente que acredita assim porque falam comigo assim é sério isso é quando você vive você não acredita você não pensa que é você não acha que é você sabe que é é muito diferente é muito diferente do saber por pensar achar que é então é assim que eu vejo gente hoje eu vejo a vida muito muito mais diferente e aí a partir daí eu me tornei como eu já disse terapeuta hoje eu faço os meus atendimentos né estão acontecendo canalizações fantásticas graças a Deus porque eu tenho recebido muitas mensagens de crime pelo Cristiano e a Sabine né são os meus amores também sempre gente da Medical né aquela grande família linda gente são uma família maravilhosa que entraram também na minha vida essa é uma família maravilhosa que entrou na minha vida pra poder transformar isso que eu posso dizer transformar foi só transformação que me aconteceram a Beth trouxe-me também coisas maravilhosas com os atendimentos dela com as canalizações gente a Kiara então isso tudo me despertou me conectou com o meu mentor também o guardião um arquituriano que trabalha junto comigo junto também com mãe Maria mestre Sananda Pena Branca Hilarion gente isso é fantástico é fantástico e eu eu só agradeço porque a cada experiência que eu tenho com algum assistido alguma pessoa que chega até mim o quanto eu sou grata porque através dessas pessoas as minhas percepções a minha conexão ela vai aumentando a minha frequência ela vai ficando cada vez maior então isso é transformação para todos com certeza eu fico falando para as pessoas da nova terra da transição planetária e eles me dizem assim vocês não conhecem isso então não adianta vocês quererem ir para a nova terra levando o que está aqui você falou aí dessa sensação dessa experiência dessa percepção que ela é extrasensorial e ela é muito ampliada a gente não tem condições psicológicas a nossa mente não consegue traduzir isso então assim a gente está querendo fazer uma transição planetária tentando compreender pela nossa mente lógica o que não é lógico então a gente precisa realmente se abrir para dar o passo no novo a partir desse espaço que você falou que é o espaço do nosso saber a gente acessa esse espaço do nosso saber então a gente não tem dúvida é aquilo e a gente simplesmente vai a gente não tem referência porque a gente não conhece a gente está construindo novas referências o futuro não pode ser baseado no passado e no presente a gente precisa se abrir para viver o novo senão a gente não vai para a nova terra a gente não cria a nova terra aqui porque ela é muito mas é muito 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 maior do que a gente possa supor muito mesmo é verdade Bete algumas pessoas me perguntam assim mas como que a gente vai para uma nova terra se há tantas pessoas ainda fazendo tanto mal a minha vida é assim a minha vida é assada agora uma coisa eu digo para você começar a cocriar a sua própria nova terra é necessário passar por uma um auto despertar para fazer o autoconhecimento porque imagina Bete se todo mundo começa a sair por aí cocriando sem fazer o autoconhecimento sem fazer um despertar espiritual sem fazer um despertar da consciência não é não vai dar certo então é necessário para que tudo isso aconteça que o ser humano possa evoluir um pouco mais espiritualmente é como as mad bad elas já existem mas agora você imagina só se essas mad bad começam a ser usadas agora com tanta mente ainda na luxúria na como chama nas coisas supérfluas na ganância de um querendo ser mais do que o outro um querendo provar mais a sua verdade do que o outro imagina essa mad bad ela vai ser usada para que? porque já que as pessoas podem mudar de aparência elas podem transmutar tudo nelas imagino que não seria então as pessoas que poderiam usufruir dessas mad bad seriam somente os milionários e os outros nada então por isso é muito importante a gente dar o passo na nossa própria evolução antes de começar a sair por aí cocriando tudo então procure sim uma pessoa que esteja apta para te ajudar um terapeuta ou até mesmo aquele avôzinho que está lá no interior cheio de sabedoria se você der um pouquinho de ouvido para ele com certeza muita coisa boa muitas sementes boas aquele aquele ser tem para te dar cada pessoa que passa na vida da gente né Beth tem algo bom para nos oferecer agora a gente precisa aceitar o que está sendo oferecido com certeza a gente precisa aceitar e é o que muitas das vezes as pessoas ainda por causa do ego talvez ou por falta de sabedoria elas não estão prontas para isso porque é como eu disse a verdade é de cada um e então as vezes o ego ele é tão forte que ele não deixa a pessoa se abrir para outros outras direções né ou talvez por causa da crença limitante que vem de família que vem de família que vem já dos seus antepassados que não são poucas não vem da religião vem da política vem da educação não é da cultura da cultura exatamente isso aí vai nos moldando vai petrificando o homem que deveria ser luz mas olha nós estamos retornando porque esse é um caminho sem volta para a Gaia esse é um caminho sem volta quer quem queira oi? com certeza exato quer quem queira quer quem não queira esse é um caminho que não tem volta da iluminação gente então eles sempre pedem que para estarmos abertos a tudo que nos chega analisar com o chakra do coração com o chakra cardíaco né analise se a mensagem ressoa com você deixe ela entrar pratique sinta viva né viva aquilo que você ouviu muitas das vezes a gente ouve as coisas fala assim é realmente né eu podia muito bem dar um bom dia mas talvez amanhã eu faça quando chega o amanhã chega no trabalho bom dia né mas podia dar aquele bom dia bom dia bom dia eu estou aqui o que temos para hoje né o que temos para hoje se você fizer essa pergunta ao universo pode ter certeza que ele vai te responder de uma forma de uma ou de outra seja no insight durante o banho seja numa mensagem igual comigo aconteceu porque há dois anos atrás eu me dois anos e meio eu me perguntava qual é o próximo passo porque eu estava porque eu estava naquela busca gente esse é um dos sintomas do ser em evolução busca busca e busca desejo 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 chega um certo momento pronto deixa eu voltar como foi que aconteceu comigo e depois eu volto no certo momento não me deixe esquecer flor pois eu perguntei qual é o próximo passo e então eu fui dormir quando foi pela manhã que eu abri o meu celular logo depois do café porque eu tenho esse hábito essa rotina né de fazer o meu café direitinho como uma boa autista que eu sou eu tenho eu tenho as minhas rotinas e então eu abri o celular e me deparei com uma mensagem do Otávio Leal aliás era um convite e ele começou a falar sobre o terapeuta quântico e eu sim me tocou aquela palavra terapeuta quântico ressoou comigo e eu quis saber mais sobre isso e foi então que no final ele disse se esta mensagem ressoou com você procure a nossa escola torne-se você também um terapeuta afinal o mundo precisa de terapeutas Cristo já era um terapeuta e no entanto ele foi confundido não é e então eu entrei sim em contato com a escola e comecei a estudar foi uma coisa linda para mim claro que quando a gente começa a se estudar essas coisas diferentes né a gente acha uau vou aprender um monte de novidade sim pode até ser mas são novidades que estavam guardadas dentro do seu baú que você só precisava tirar para fora então era tudo muito lógico tudo muito claro que ia acontecendo e agora voltando chega um certo tempo que depois de tanta busca você descobre que o caminho ele é interior o caminho é para dentro do seu coração o que está lá fora ele só vai te despertar para algumas coisas mas quando você encontra a sua verdadeira missão você se descobre no caminho que você precisa seguir para estar aqui realizando a sua missão de vida você descobre que esse caminho é simplesmente você parar e simplesmente ser quem você é simplesmente deixar fluir deixe fluir às vezes eu me preocupava ai mas o que eu vou dizer o que eu vou fazer e aí eles falavam comigo simplesmente seja você simplesmente estar às vezes nem precisa dizer nada porque você com a sua presença já promove cura simplesmente com o seu sopro eu vou dar um exemplo você pode ressuscitar alguém eu vou dar um exemplo aos meus 18 anos 19 anos ainda no Brasil eu estava terminando o meu curso de comissária de voo na escola superior de aeronáutica e naquela semana eu tinha terminado de fazer o curso de primeiros socorros e o meu pai estava na casa do meu avô junto com o meu tio nessa hora o meu avô estava agonizando e estavam os dois em cima do meu pai e o meu pai me liga depressa e fala comigo Cleide vem correndo o papai está falecendo e então eu fui depressa mas eu fui era como se não fosse eu era como algo muito racional tinha tinha tomado direção da missão e me levou até lá quando eu cheguei lá estavam os dois em cima do meu avô um massageando o curso e o outro tentando fazer massagem cardíaca e eu cheguei eu sei que eu sentia uma tranquilidade tão profunda que eu disse para para com tudo para tirei todo mundo de perto e eu simplesmente cheguei levantei o pescoço dele pra cima assim inclinei um pouco pra que o canal dele laríngeo se abrisse eu abri a boca dele e soprei fiz isso quando eu fiz isso o meu avô fez respirou profundamente ele virou pro lado e voltou a dormir Bete eu saí dali assim ó sabe o que que é assustada eu saí assustada meu Deus o que que foi isso o que que foi isso o que que isso aconteceu eu fico até emocionada quando eu me lembro porque foi uma energia assim pra mim uau incrível incrível e isso ficou guardado né então depois alguns anos depois as pessoas me perguntavam o que foi que você fez aí eu não sei eu simplesmente soprei na boca dele e hoje eu sei gente a sua presença é o suficiente quando você tem fé quando você sabe quando você tem certeza daquilo que você está fazendo porque essa certeza vem do seu subconsciente do seu eu superior então milagres acontecem milagres não é então essas são umas das experiências que eu tive porque tem várias outras com as premonições que eu posso contar numa outra live né Bete perfeito perfeito porque eu tenho várias 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 é tão bom ouvir as histórias porque as pessoas se identificam quantos de nós passam por essas situações e não sabem exatamente o que fazer e não sabem nem pra quem contar e pensam às vezes que estão em situações difíceis não esse é o nosso despertar nós estamos acessando as nossas habilidades que são inatas só que a gente não tem consciência ainda disso e a gente está numa tribo né onde a gente é reconhecido e pode falar a nossa linguagem a linguagem do amor do despertar é uma contribuição imensa imensa é verdade me veio em coisa me veio em mente duas coisas Bete é Jesus disse tudo que eu faço vós também podeis fazer basta crer e muitas pessoas falam assim não o único que ressuscitou o único filho de Deus era Jesus quem somos nós para ressuscitar só ele que tinha esse direito não muito pelo contrário ele declarou-se o nosso irmão então foi por causa das crenças erróneas que nós nos limitamos a ser o ser tão pequeno que nós somos um ser tridimensional preso a essa matrix que não te deixa ir a lugar nenhum porque querendo ou não Bete nós continuamos escravos da matrix enquanto houver essa diferença social né essa luta financeira pela luta pela igualdade nós estamos presos nessa matrix infelizmente ainda é assim mas isso vai mudar vai mudar ela já está sendo desconstruída porque com o 10% as pessoas começam a se soltar dessa matriz e cada ser que se desprende dessa matriz e começa a estar vibrando numa outra frequência acessando novos espaços criando para sua vida olhando para fora de uma forma diferente essa matriz ela começa a se fracionar né e ela vai se desmontar não é à toa que Crayon está aí com a rede magnética da terra fazendo todo esse trabalho com as frequências novas que estão chegando não é à toa que esses seres maravilhosos estão aqui conosco fazendo esse trabalho assiduamente ao nosso lado nos mostrando o nosso saber né então assim eu você e todos os outros trabalhadores da luz que estão despertando e abrindo-se para o novo está saindo da caixinha está saindo da matriz ela ainda pesa ela ainda pesa né mas a gente está avançando é muito importante que nós declaremos todos os dias eu sou livre eu sou livre para que contratos e chips sejam retirados e desfeitos porque muita gente não acredita nisso hoje eu estava até mesmo conversando aqui com o meu marido né e ele disse assim pra mim olha procura não falar sobre canalizações sobre o seu mentor espiritual com algumas pessoas porque senão elas podem achar que você está ficando maluca e eu digo assim porque eu Bete eu estou num momento que pouco está me importando o que os outros pensam se por um acaso eu cheguei e sentei do lado de alguém e essa pessoa começa a falar comigo sobre esse tema por que que eu preciso ficar ali me reprimindo não eu tenho que deixar fluir não é porque se ela não ouvir de mim ela vai ouvir de quem somos ou não somos os trabalhadores da luz hoje eu não tenho mais nada pra esconder hoje eu não tenho mais nada mais nada então quem não quiser ouvir eu costumo dizer lá no youtube assim gente a plataforma do youtube ela é gigante tem gosto pra tudo ali tem pra todos os gostos como se diz gostos ou gostos gostos é então tem 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 conteúdo ali pra todos os gostos então fique à vontade você não é obrigado a ficar preso a ouvir aquilo que não ressoa com você né mas fique à vontade mas mais cedo ou mais tarde vai chegar a sua hora também sim com certeza com certeza eu também eu disse sim eu tô numa situação hoje em dia que eu posso falar o que eu quiser porque não tem mais nada que me prenda eu posso ser como eu sou acreditar no que eu acredito e ponto quem não quiser não ouve agora não vou sair falando pra todas as pessoas é que eu sei que aquela pessoa não tá aberta a isso é na verdade é jogar pérolas aos porcos né Bete justo agora assim nas minhas redes sociais eu falo que eu acredito quem não quiser ficar não fique é verdade Bete é verdade é verdade porque a gente está tentando fazer a nossa parte né a gente está tentando fazer a nossa parte e eu tenho fé e eu acredito eu sei que cada um vai sair daqui com a sua mochilinha carregada pra próxima encarnação se assim necessário for né Bete se assim necessário for essa grandiosidade tá tudo bem é é verdade é verdade eu vou perguntar para as pessoas que a gente não respondeu aqui o chat e tal mas realmente é muita coisa e se a gente ficar parando a gente corta o raciocínio e aí já tem outra pergunta infelizmente mas assim vocês sabem que vocês moram nos nossos corações que todos nós que estamos aqui né estamos fazendo parte desse grande momento do planeta que é a transição planetária Glede meu amor minha gratidão por você estar aqui a todos esses seres lindos deixa eu te interromper rapidinho não aqui ó a Lucy perguntou assim né Glede o que você respondeu para o seu marido exatamente o que eu disse aqui para a Beth né se a pessoa chegou até mim é porque ela se conectou com a minha frequência então algo de bom nós temos para trocar umas com as outras tá bem isso é isso mesmo então meu amor minha gratidão fico muito feliz você estar aqui gratidão a todos esses que estão aqui com a gente é que estão na mesma vibração na mesma sim olha só eita ele veio aqui me dar um beijinho e acabou com o pé do pau eu é que agradeço espero que vocês estejam me ouvindo olha lá amor eu é que agradeço pelo carinho de todos vocês por você ter tirado aí né esse tempo para estar aqui comigo Beth e vocês de casa também que estiveram aqui com a gente até agora ouvindo eu falando porque eu gosto de falar agora né gente porque antes não principalmente quando eu sou intuída a falar aí sim aí flui 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 e Beth posso convidar as pessoas para poderem visitar o meu canal claro que sim colocar na descrição vou colocar na descrição do vídeo obrigada minha flor pois é pessoal se você tem interesse em saber mais aí sobre as canalizações eu também falo de outros temas tá eu agora Beth eu estou atendendo a um pedido aí também da espiritualidade para eu poder postar o poder do agora o livro o poder do agora apesar que a plataforma do youtube está colocando um pouco de dificuldade para mim né eu fui intuída pelos mestres aí para continuar então tá lá gente hoje eu já postei foi hoje a primeira parte do poder do agora esse livro transformou a minha vida é lindo 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 e quero também dizer a vocês que eu também atendo como como terapeuta quântico né se você conhece alguém que está precisando de alguma sessão de transmutação de energias e outras coisas más né que a gente faz nós somos aí bruxinhas fazemos mágica oi sim somos bruxinhas somos bruxinhas do amor né então entre em contato pode me mandar uma mensagem lá no meu instagram porque agora a espiritualidade pediu para eu me dedicar mais como terapeuta então o trabalho no youtube agora ele vai ficar um pouco reduzido mas eu estou me atendendo ao pedido da espiritualidade eu estou me dedicando agora às terapias tá bem certo eu preciso atuar a gente atua fala o nome das suas redes fala o nome das suas redes olha é para todo lado youtube goldenefuschen mas se você colocar também glade neuban vai aparecer por todos os lados também facebook também goldenefuschen e no instagram também goldenefuschen é complicado mas se você escrever simplesmente goldene né já deve aparecer tá bom sim obrigado lucy lucy colocou aí o seu arroba eu vou colocar lá na descrição para as pessoas que virem depois né porque não é tão simples escrever mas enfim é porque esse nome ele não pode ser trocado flor foi inspiração mesmo por cryo e assim tem que ficar ele já falou para mim tá tudo bem tá tudo certo as pessoas vão se conectar com a energia e vão isso não é dificuldade não nenhuma nenhuma e o mantra que eu sempre amo gratidão por você existir e ser quem você é gratidão por você fazer parte desta linda família cósmica e que o amor esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas namastê harion gratidão gratidão o comando estelar da luz que está à frente desse trabalho nos guia nos instrui nos apoia nos sustenta e nos dá intuição para que a gente possa fazer o que a gente precisa fazer porque nós viemos aqui a serviço da luz então beijo no coração e gratidão para todo mundo gratidão